Contigo Aprendi A conhecer um novo de ilusões Aprendi Que a semana tem mais de sete dias A ser maiores minhas contadas alegrias E a ser ricioso eu contigo aprendi Contigo aprendi A ver a luz do outro lado da luna Contigo aprendi Que a tua presença não a cambio por nenhuma Aprendi Que pode um beijo ser mais dulce e mais profundo Que pode irme amanhã mesmo deste mundo As coisas boas Eu contigo as vivi E contigo aprendi Que eu nasci do dia em que te conheci Contigo aprendi A ver a luz na noites mais escuras Contigo aprendi Que a tua presença eu não troco por nenhuma Aprendi Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que pode irme amanhã mesmo deste mundo E as coisas boas que contigo já vivi Contigo aprendi Que eu nasci do dia em que te conheci Aprendi 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 Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que posso irme amanhã mesmo deste mundo Aprendi 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 Contigo aprendi